O grande escritor cearense José de Alencar já dizia, o sucesso nasce do querer, da determinação e da persistência em se chegar a um objetivo. Isso tudo é muito bonito, né? Mas tem um pessoal que exagera um pouco. Palavras apenas, palavras pequenas, palavras. Antes, germo de verdade. Honey, baby. Pois só quem sonha consegue alcançar. Eu preciso saber da sua vida. Paz, 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 paz. Faz carinho, dum, faz carinho. Na hora do prazer. E além disso, mulher, tem outras coisas. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Sou filho único. Você tenta provar que tudo em nós morreu. Boboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu. Palavras ao vento. Vamos lá, Bram, continua, hein? Palavras, 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 momentos. Pra mim é não. Calainho. Tá em dúvida, cê viu, né? Cê tem uma chance já. Já andou de caminhão, na boleia do caminhão, cê já andou? Já, caiu de vez. E já caiu dela, não? Campo também. Tá certo, então tá explicado. E aí